Galerinha, boa tarde você geração composteira de qualquer lugar do Brasil. Estamos aqui em Fortaleza, Ceará, diretamente dos bastidores do Colégio de Alente de Concurso. Lembrando todos vocês, Colégio de Alente de Concurso, o melhor preparatório de concurso do Estado do Ceará, deixando vocês sempre entre os melhores do Brasil. Na companhia do professor Clóvis Feitosa Neto, para poder mandar super dicas de direito de iniciativa, o assunto, vamos falar sobre greve. É um assunto muito importante que sempre pega a gente de surpresa, porque ele é um assunto que diverge, né, prof? É como se fosse uma balança, enquanto um fala uma coisa, o outro diz uma coisa, e assim vai. Mas antes dessa super dica, amado Mestre, 14 de abril. Olha só, galerinha, 14 de abril, estaremos dando início a um novo ciclo aqui, galerinha, ó. Direito Essencial. O que é o Direito Essencial? É o Direito Constitucional e o Direito Administrativo do zero, com os feras. Cardoso Neto, Clóvis de Tazaneto, Alente da Fó Prata e Emile Albuquerque, mandando ver. Respectivamente, Clóvis no Administrativo, Emile no Administrativo, Alente no Constitucional e Cardoso no Constitucional. Então, lembrando todos vocês, 14 de abril, das 14h às 18h15, aos sábados, ou seja, à tarde, aqui na Sede do Centro. E aí, prof, vale a pena fazer esse projeto do zero? Não vale porque todos os concursos... Super essencial para a nossa aprovação, sem dúvida alguma, na milha que não tem edital, que não cobre em Direito Constitucional e Administrativo. Vale a pena você conhecer o nosso curso e ganhará a camisa exatamente para ter a nossa identidade, o nosso curso, o nosso curso do zero avançado, o curso de Direito Essencial. Como o gestor falou, dia 14, sábado no outro, a gente vai ter a oportunidade, então, de dar o pontapé, o início desse curso, desse novo curso do zero avançado, Direito Essencial. Venham, procurem-nos. Beleza, então? Colégio de Concurso, Grandes Conquistas. Começam aqui, Dia de Grévia, Administrativo, Clóvis de Tazaneto. Joia! Um dos temas, certamente, que a gente vai tratar mais aprofundadamente no curso é em relação ao Direito de Grévia, que, como o gestor falou, auxila muito ao longo da jurisprudência. No nosso vídeo, nessa dia, eu quero destacar, especialmente, o Direito de Grévia votado para os estatutários, que tem a sua previsão constitucional, no artigo 37, inciso 7, e que não há ainda, embora acho que o Direito Constitucional, lei estabelecendo e disciplinando esse assunto. Meio que, para cuidar dessa omissão legislativa, lá no ídolo de 2007, o STF, julgando o mandado de junção, disse que os estatutários podiam aplicar a Lei de Grévia dos seretistas, no que coubesse. Então, a questão estava mais ou menos resolvida para os estatutários, que, embora não tenham ainda a sua lei específica de greve, dizendo quais são os limites dos exercícios desse direito, em 2007, o STF resolveu parcialmente o problema e disse que aplicasse o que coubesse a lei de greve dos seretistas. Tantas greves, então, começaram a acontecer a partir dessa época de estatutários, que fez com que o STF, em 2009, deixou, desse um passo atrás e listasse algumas atividades que só poderiam fazer greve quando tivesse propriamente a lei específica. Então, em resumo, até aí a gente tem que, em geral, em 2009, o STF disse estatutários unidos, façam greve, com exceção desses, ele lista lá quais são essas atividades que não poderiam fazer greve até ter a lei específica. Dentre essas atividades, estavam lá listados servidores da área da saúde, ligados à segurança pública e também aqueles que desempenham atividades armadas, como os policiais civis. Essa questão, ela ficou posta, pronta, de 2009 até o ano passado, quando, então, o STF, e daí as oscilações que a gente contava da jurisprudência, no ano passado, o STF, exatamente há um ano atrás, Então, se eu preciso, no dia 5 de abril de 2017, a autoria do ministro Alexandre de Moraes disse que o direito de greve era vedado para os profissionais da segurança pública, dentre eles, os policiais civis. Então, reparem, não é apenas dizer que só pode exercitar direito de greve quando tivesse a lei, como disse em 2009. No ano passado, o STF chega junto, no meu sentimento, avança muito mais do que está previsto na Constituição e diz que é proibido o direito de greve para os servidores que atuam na área de segurança pública, dentre eles, policial civil. Disse muito a lei porque a Constituição não veda o direito de greve para os estatutários, sejam eles quais forem. Veda para os militares. Aí ela faz textualmente. Mas o STF, e aí as questões vão refletir esse posicionamento, diz que está proibido, é vedado qualquer modalidade de greve para os agentes que atuam na área de segurança pública, dentre eles, os policiais civis. Então, galera, essa é uma super dica importantíssima. Prófio, existe também um rol, uma listagem grande, eu acho que, se não me engano, são 14 incisos. É isso, Prófio. Que existe uma diferença, se não me engano, parece que é do artigo 7, ele lista 14 incisos. É isso que eu não entendo. Aqueles 14 incisos do artigo 7, o que ele quer dizer? É que ele fala assim, que a lista é de forma diferente. Perfeito. Porque, assim, o gestor está falando dos direitos sociais que pertencem às duas categorias, de salitistas e estatutários. E eu costumo dizer em sala que a lista dos estatutários em relação aos direitos sociais, para a lista da Constituição, ele é menor mesmo. Por quê? Porque, ao falar desses direitos, o constituinte pensou, ele apenas estacou, escolheu, alguns direitos sociais que os salitistas têm e só alguns deles, portanto, teriam os estatutários. São exatamente esses incisos. Se você analisar, portanto, quais direitos sociais pertencem às duas categorias, farão parte, estarão lá, por exemplo, o 13º salário, a garantia do salário, salário mínimo. Entretanto, não faz parte dessa lista comum de direitos sociais, por exemplo, o segundo desemprego. Não vai, o segundo desemprego não vai para o estatutário. Para o estatutário, porque não está listado nesse dispositivo, no artigo 39. Pertence apenas para os empregados, os empregados, inclusive, os salitistas. Outro exemplo, aviso prévio. Não está listado como direito social, mas não foi desse espinçado para colocar como direito do estatutário. O salitista tem, o estatutário não tem. Perfeito, exatamente. Então, galera, só para poder lembrar isso aí, isso é um assunto totalmente complicadíssimo. Mais uma vez, geração concurseira, professor Clóvis Cetos Neto, colégio de concurso, antenados, 24 horas. Prof, olha só, vários cursos aqui em andamento. Dia 20 de março, agora, 20 de março, já passou 20 de março, não. Dia 9 de abril, agora, PRF, peguei errado, PRF aí. Inclusive, o professor Clóvis Cetos Neto também dá lá o que me encha, direito a gente do time, né? PRF, galera, vale a pena. Você vem aqui no colégio, o valor aqui, 1580, tem 30% de desconto à vista, ou 20% e até 5 vezes parcelado aí. Teremos também, Depem, também, Depem no dia 9 de abril, vale a pena também, valor 1.050. Tem o desconto também, 30% à vista, também tem 20% parcelado até 4 vezes. Temos também, TRE, Tribunais, importantíssimo aí, administrativo do 0, profissional 0 também, TRE, importantíssimo também, dia 9 de abril, valor 1.350. 20% parcelado, 3% à vista, desconto também. Já falei PRF também aqui, mas acho que PRF aqui é na área de carga administrativa, já é outro valor, profe, 1.200 reais, esse valor também, você tem um valor de 10% à vista, 9 de abril também. Teremos Guarda Municipal também, Guarda Municipal também, está no início, dia 9 de abril, para poder finalizar também, teremos MPU, dia 9 de abril também, teremos também Polícia Militar do Ceará também, e teremos TJ, TJ, Ceará, MPE, 9 de abril também, uma história da linha, 1.400 reais, 1.450, aí fica por 942 à vista, ou 1.087 em até 5 vezes. Prof, olha só, teremos aqui, vários concursos aqui, vários cursinhos aqui, para trabalhar de concurso, os quais eles vão simplesmente, vão pedir a matéria de constitucional, e jeito administrativo. Então, por isso que é essencial, direito é essencial, olha só quem são, é importantíssimo você mostrar, esse grande banner, com esses quatro professores maravilhosos, a Lainva Foprata e Cardoso Neto, manda a ver no constitucional, e está ali o próprio Clóvis, e o Clóvis Feitosa Neto, o próprio, e a professora Lênva Buqueque, no administrativo. Para poder finalizar, 14 de abril, vem o Tio da Dentes, grandes conquistas começam aqui, das 14h às 18h15, aos sábados, Clóvis, Emily, Cardoso e a Lainva Foprata. Tchau, tchau, beijo para todos vocês, geração concurseira do Galerinha, antenados 24h. Valeu, abraço. Valeu, abraço. Tchau, tchau, tchau.